Com o valor do imposto de uma Ferrari F12T de RF dá pra levar para casa vários modelos bem interessantes. Conheça alguns deles. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo divulgou recentemente o calendário e a tabela de valores vinais do IPVA 2019, leia aqui. E o IPVA mais caro do estado vai para uma Ferrari F12T de RF 2016, versão de pista da F12 berlineta equipada com um motor V12 de 780 CV. Com valor venal de quase 4 milhões de reais, o dono terá que desembolsar 159.400 reais para pagar o imposto. Confira abaixo uma lista de 5 modelos que podem ser adquiridos com o valor, ou quase, do tributo cobrado do esportivo italiano. Um VW Golf GTI. Uma opção para quem busca um modelo com comportamento esportivo é o VW Golf GTI. Equipado com um motor 2.0 de 230 CV e o câmbio automatizado de RSG de 6 marchas e dupla embreagem, o atisportivo sai por 143.790 reais. Dois Chevrolet Equinox Apesar do porte de SUV médio, o Chevrolet Equinox parte de 144.490 reais, versão LT, e tem comportamento e potência dignos de esportivo, o motor 2.0 turbo de 262 CV é o mesmo utilizado em algumas versões do Camaro vendido nos Estados Unidos. 3 Mini Cooper Cabril por 146.990 reais, é possível levar para casa um exemplar da versão de entrada do Mini Cooper Cabril, que traz um motor 1.5 de 3 cilindros e 136 CV e é um dos carros conversíveis mais acessíveis do mercado brasileiro. 4 Fiat Toro Ranch Com preço inicial de 151.990 reais, a Fiat Toro Ranch combina o motor 2.0 de zeu de 170 CV e a tração 4 multiplicação 4 a um acabamento interno mais luxuoso, em couro marrom, e um kit de acessórios exclusivo. 5 Ford Fusion Titanium EcoBoost AWD custando cerca de 600 reais a mais além do IPVA da Ferrari, o Fusion Titanium EcoBoost AWD é a versão mais cara do sedã grande e equipada com o motor 2.0 EcoBoost de 248 CV. Um dos destaques do modelo é o sistema de tração integral. E aí